Presta bem atenção no que aconteceu comigo, porque isso pode acontecer com qualquer pessoa. No meu caso, foi com a Claro, mas pode também acontecer com outras operadoras, outros serviços. Fica de olho, mostra para os seus amigos, porque você está correndo o risco de uma forma muito estúpida de perder seus dados e até ter que pagar o serviço para outra pessoa usar. Salve, salve, meus amigos! Aqui é Alex Coimbra para expor uma situação ridícula que eu passei com a Claro nesse final de semana. Aliás, é um problema que já veio, isso é arrastando há algum tempo. Na questão da TV por assinatura. Tudo isso porque eu quis assinar a Claro TV e foi um parto. Primeiro porque eu fiz quatro ou cinco pedidos, levava dois dias, eles cancelavam o meu pedido, não tinha justificativa, depois levava mais algumas horas, cancelavam outro pedido, não tinha justificativa. Eu tentava contratar, a Claro cancelava meu pedido sem justificativa. Todas as minhas tentativas de contratação foram pela internet. Aí eu tentei contratar, então, pelo telefone. Eu liguei lá no call center de vendas da Claro TV e olha o que me aconteceu, por favor, presta atenção para que isso não aconteça com você. Eu vou te contar toda a história até o desfecho, como eu resolvi, mas se você não souber como isso acontece, pode acontecer com você. Mas antes de continuar, eu vou pedir um favor, se inscreve aqui no canal, clica no like, porque aqui tem conteúdo sobre tecnologia, economia, para você ficar antenado de serviços bacanas, de golpes que estão acontecendo por aí para você não cair. Na descrição eu vou te deixar um cupom de R$10,00 para gastar como quiser no RecargaP. Já começa aqui assim, você passa por uma hora extremamente cansativa, lenta, com informações irrelevantes que te faz perder a paciência antes mesmo de entrar no atendimento. Quando finalmente eu consegui falar com o atendente, tive que lidar com uma pessoa que falava prano, problema. Isso já gera um incômodo, porque tudo bem, às vezes a pessoa ali está trabalhando humildemente, honestamente, não teve oportunidade de estudo. Tudo bem, não estou aqui para problematizar. A gente sabe que o Brasil é um país que tem certos problemas na educação. Vide aquele ranking do PISA, né? Procura aí para você ver a posição que o Brasil está, tanto no governo atual, quanto era no governo anterior, quanto no anterior e assim sucessivamente. Pois bem, então o atendente não me passou nenhuma credibilidade, falando tudo errado, sempre me colocando em espera, me deixando em espera. Aí ele me mandou um link no SMS e pediu que eu enviasse meus dados, né? Um reconhecimento facial, meu documento de identidade, e eu vi que o link que ele mandou realmente era um link válido. É de um site chamado BRSAFE, e quando eu procurei sobre esse site na internet, eu descobri que esse site é pertencente ao Serasa. Então até aí tudo bem. O problema começou quando eu decidi não contratar o serviço. Eu preferi não contratar por telefone, porque eu achei que não valia a pena. Comecei a achar muito burocrático, comecei a achar o atendente um pouco ruim de serviço, mas nem cheguei a questioná-lo, nem cheguei a mudar meu tom de voz. Não foi um atendimento que gera aquele climão. Não, na verdade foi um atendimento simples. Eu agradeci as informações, finalizei a ligação. Tudo bem. Só que veja bem o que me aconteceu, e é aí que eu quero que você preste atenção. Durante esse dia, foi na sexta-feira passada, eu recebi uma ligação no final da tarde de uma pessoa se dizendo ser do setor antifraude da Claro, que estava me ligando para confirmar as minhas contratações. E eu pergunto para a pessoa, mas quais contratações? E a pessoa me disse que eu contratei dois serviços de Claro TV Box, e ela me confirmou os endereços, e eram dois endereços que não são os meus endereços. Inclusive um desses endereços é em outra cidade, bem distante daqui. E aí eu falei para a pessoa que se ela era do setor antifraude, isso se tratava de uma fraude, que eu não queria manter esses serviços, e ela me disse que então eu teria que ligar no 10699 ou 10621, um desses telefones de suporte ao cliente da Claro, para solicitar o cancelamento então desses serviços que eu não contratei. Pois bem, aí eu falei, não, mas você é do setor de antifraude, você não está me ligando para ver se é uma fraude? É uma fraude, você tem que resolver. E a pessoa simplesmente me disse, tudo bem, então o senhor a Claro agradece e tenha uma boa tarde. e finalizou a ligação na minha cara, e aí começou o meu drama, porque eu acessei o site Minha Claro Residencial, e eu vi que eu tinha dois contratos novos com a Claro que eu não fiz, e um deles numa rua de uma outra cidade que eu não conheço, com telefone com DDD que nem é aqui de São Paulo, de outro estado, e aí também tinha endereço estranho, informações estranhas, e no campo do e-mail estava aquele tradicional não possui arroba gmail ponto com. E aí então eu percebi que tratava-se de um estelionato, afinal de contas, provavelmente alguém de dentro da Claro, em posse dos meus documentos, solicitou o serviço do Claro TV Box, que não precisa de um instalador, simplesmente essa pessoa estava com a intenção de receber esse Claro TV Box no meu nome, mas em outro endereço, a pessoa iria usufruir do serviço, e eu iria ter a cobrança no meu nome sem estar sabendo. Isso me deixou possesso. Eu tentei várias vezes resolver isso por telefone, e liga, aí passa pela URA, aí a URA não entrega você para onde você quer falar, e quando você começa a falar com o atendente, a ligação às vezes cai, às vezes o atendente também está com má vontade, porque a gente sabe que call center também não é o melhor trabalho do mundo, e não é todo mundo que tem paciência para lidar com o cliente chateado, apesar de que eu não destrato ninguém. Tentei também falar no Twitter, mas no Twitter é sempre a mesma história, publicamente a Claro vem com aquele textão bonito, olha, vamos chamar você na DM, vamos resolver, desculpa por isso que você está passando, mas conta com a gente. Aí você vai lá na DM, que é a mensagem privada ali do Twitter, fala com eles, manda seus dados e depois ninguém mais responde, e fica por isso mesmo. Então eu estava na iminência de alguém usar um serviço no meu nome, num lugar que eu não sabia onde era, aliás, dois planos no meu nome, e eu não conseguia cancelar, e eu não sabia o que fazer, eu não sabia para onde correr, pelo site da Claro não dava para cancelar, e aí eu fui até a loja da Claro aqui na minha cidade, para tentar resolver isso pessoalmente, a pessoa disse que na loja não dava para resolver, porque a loja não era própria. Então quer dizer, está escrito Claro, tem o logo da Claro, a loja é toda vermelha, mas ela não é uma loja própria. Então seria mais bonito a Claro colocar lá, Claro, loja não própria. Então assim, essa loja aqui é só para vender, não é para resolver. Aí a loja própria fica em outra cidade, eu tive que pegar meu carro, pagar pedágio, ir para o shopping, pagar estacionamento, pegar uma fila imensa, porque era sábado, semana de pagamento, e resolvi meu problema, realmente falei com uma pessoa no shopping, lá na loja da Claro, que era uma loja própria, aí essa pessoa fez o cancelamento dos serviços para mim, acionou o antifraude, resolveu, mas eu tive que perder praticamente aí um dia e meio, sofrendo, tentando entender se alguém, algum atendente mal intencionado pegou meus dados. Essa pessoa pode ter feito Claro no meu nome, pode ter tentado fazer cartão de crédito no meu nome, pode ter tentado contratar ou comprar qualquer coisa no meu nome, e eu não tenho como saber, e eu não tenho nem como provar, porque se eu for procurar, Claro, para pedir gravação, para ir para a justiça, vai levar um século, e aí você já sabe como é que é, né? Mas eu estou cogitando isso sim, porque a gente já está cansado de ver gente tentando causar na nossa vida, gente tentando prejudicar, gente tentando enganar e levar benefício nas costas dos outros. Esse é o preço que a gente paga por ser honesto, porque está cheio de gente por aí que usa aquelas anteninhas piratas, né? Ou que compra aqueles box piratas, que já tem todos os canais liberados, inclusive milhares de filmes e não sei quantas séries e tudo isso, sem pagar. E eu optei em pagar um serviço que está em desuso, que é a TV por assinatura, simplesmente porque eu quero ter uma TV por assinatura, não quero ficar só refém de serviço de streaming, porque nem sempre a gente acha alguma coisa para assistir, às vezes você só quer ver notícia, e aí passa todo esse transtorno, então é difícil você querer ser honesto, e aí as pessoas vêm e fazem isso com você. Então quando você for contratar um serviço, não contrata por call center, infelizmente. Essa que é a grande realidade, porque você fica refém de pessoas que você não conhece, que podem usar os seus dados para o que elas quiserem, e infelizmente nem todas as empresas estão levando os dados dos clientes a sério, infelizmente o antifraude nem sempre é seguro, infelizmente as pessoas trabalham de saco cheio, infelizmente as pessoas não têm perfil para lidar com o cliente, mas precisam trabalhar e abraçam qualquer trabalho, e eu falo isso com o coração aberto, porque eu trabalhei em call center por muitos anos. Fui atendente, fui supervisor, fui coordenador, eu sei do que eu estou falando. Trabalhei em três empresas grandes, foi praticamente o meu primeiro trabalho. Faz mais de dez anos que eu saí desse universo? Faz, mas eu trabalhei, conheço como é, sei como é você lidar com gente te xingando, gente te ofendendo, gente xingando a sua mãe, seu pai, sem você ter culpa de nada. Porque o problema não é o atendente, o problema é a operadora que está causando, o serviço que você contratou, o banco. Mas do mesmo jeito eu sei também, que tem muita gente que trabalha para tentar dar golpe em cliente. E você não tem como saber, porque não tem uma estrelinha na testa das pessoas, muito menos por telefone que você sequer ver o rosto da pessoa, e aí você é obrigado, então, a passar por uma situação onde você vai ter que recorrer a uma delegacia, vai ter que recorrer a um processo. Então até que ponto as empresas são sérias? Até que ponto os nossos dados estão seguros? Isso aconteceu com a Claro, podia acontecer com qualquer outra operadora, mas eu não vou falar de outra operadora, porque foi a Claro que causou esse problema para mim. E ficou lá no Twitter me enrolando, dizendo que ia ver e não via, dizendo que ia resolver e não resolvia, e caindo ligação, e uma URA mal feita, uma URA burra, uma URA que a pessoa que montou aquela URA, já montou com a intenção da pessoa que está ligando lá desistir de falar com o atendente. Então eu não recomendo que você contrate nenhum serviço por telefone. Ah, é radical? É radical. Vai fazer o quê? Você pode contratar pela internet? Contrata pela internet. Pela internet não deu certo? Contrata o concorrente. Ah, mas tem muita gente que trabalha honesta, e você está falando para a pessoa não comprar por telefone, a pessoa vai deixar de fazer venda, vai deixar de ganhar comissão. Pois é, é assim que funciona no mundo onde as pessoas são desonestas. Alguém paga o preço, e eu não vou pagar. Então, se alguém tem que pagar, que seja a empresa, os atendentes que estão atendendo lá que são honestos, me desculpa, eu já trabalhei em call center, sei como é. Mas, não vou ficar passando a mão a empresa que faz isso com o cliente. Não vou. Quero que você, que está me assistindo, compartilhe esse vídeo com seus familiares, para as pessoas terem dimensão do tamanho do problema. Porque os seus dados estão na mão de uma pessoa que você não conhece. E todos os dias, os golpistas inventam um jeito novo de dar golpe, de ganhar dinheiro nas costas dos outros, de tentar tirar benefícios das costas dos outros. No meu caso, eu poderia simplesmente pagar uma assinatura ou duas de um serviço que custa R$89,00 por mês. É um valor baixo. Mas e agora? E se alguém fez um cartão de crédito no meu nome? Como é que eu vou saber? Não tem como eu saber. Só vou saber quando alguém sujar meu nome, e aí eu descobri que meu score, que estava R$950, estiver baixo, e meu nome sujo, eu não consegui usar mais o meu nome, não consegui mais uma linha de crédito, não consegui mais um cartão de crédito, ou diminuir meu limite. Parece que eu estou reclamando com a barriga cheia, né? Não é. Só estou pedindo honestidade. Não dá para pedir honestidade, porque existem pessoas e pessoas, existem bons e maus profissionais em todas as empresas. A única forma da gente se defender é não contratando serviço por call center. Porque se você vai contratar com alguém que você não sabe quem é, a pessoa pode tanto ser honesta como pode ser um golpista fraudulento que vai usar seus dados e você nem vai saber como ou quando, nem porquê. Deixo aqui meu registro de agradecimento ao atendente que resolveu meu problema, e finalizo esse vídeo perguntando se você já passou por isso ou conhece alguém que passou por situação semelhante. Comenta aí. E agora eu estou indo nessa, volto no próximo vídeo com um novo assunto. Espero você e tchau.